Falta de conhecimento é um problema que impacta diretamente no bolso. Quando você não tem conhecimento, você começa a rasgar dinheiro pra tudo que é lado, achando que você tá fazendo as melhores apostas. E aí você começa a viver numa bola de neve, sabe? Alguém fala com você assim, ó, é tráfego pro Instagram que tá fazendo vender. Você vai lá e bum, dinheiro no Instagram. Ah, agora tá fazendo vender quando você bota, faz banner nos blogs dos outros, é bum. Ah, faz vender quando você faz ações com influenciadoras digitais, você mais dinheiro lá. E não vende, não vende, não vende. Porque vender na internet não é sorte, vender na internet são estratégias. Pra você trabalhar com influenciadores digitais, você precisa de uma estratégia. Pra você fazer anúncio, você precisa de uma estratégia. Pra você escalar o seu e-commerce, você precisa de uma estratégia. E todas essas coisas estão diretamente ligadas a um bom funcionamento da sua casa. A sua casa é o seu e-commerce. Então, você vai fazer a ação com influenciador e não tem o e-commerce ainda, você tá rasgando dinheiro. Você vai fazer a ação de tráfego pago e não tem um e-commerce ainda, você tá rasgando dinheiro. Porque o Instagram, ele não é seu. Pelo Instagram, você não consegue fazer remarketing. Pelo Instagram, você não consegue entender quais pessoas foram lá no fundo do carrinho, abandonaram o carrinho, pra você mandar um e-mail pra elas, pra você comunicar com elas. Pelo Instagram, você tá trabalhando só no imediatismo, só no hoje, só agora. E se o Instagram morrer amanhã? Seu negócio morre também? E é por isso que o seu dinheiro, o seu investimento, ele precisa ser ultramente valorizado. Você precisa começar a valorizar mais o seu dinheiro, ao invés de acreditar que a solução do teu negócio tá na influenciadora, tá no gestor de tráfego, tá na agência de marketing, a solução do seu negócio tá em você. A primeira pessoa que você precisa investir no seu negócio é em você. Não dá pra você poder ter um e-commerce sem conhecimento. Não é possível você fazer 100 vendas em um dia sem conhecimento. Então, pra você ter um e-commerce que faz 100 vendas em um dia, pra você ter um e-commerce milionário, o primeiro lugar que você precisa investir é em você. Invista em você que você vai fazer 100 vendas em um dia. Simples assim. Simples assim.